E atenção, em apenas 5 meses, o Batalhão Ambiental fechou cerca de 10 garimpos ilegais aqui no estado de Goiás. 30 pessoas foram presas e 14 embarcações usadas para o garimpo foram destruídas. A França Esteles mostra pra você. Os garimpos ilegais estavam instalados nos municípios de Israelândia, Horizona, Pires do Rio, Niquelândia, Crixás, Iporá e Santa Cruz. Nos últimos 5 meses de trabalho, o Batalhão Ambiental identificou 10 garimpos com atividade ilegal. A ação do batalhão é constante nas regiões de garimpos clandestinos. Especificamente, nós temos combatido garimpos tanto em leitos de rios, como é o caso do Rio Corumbá, especificamente nas cidades de Horizona e Pires do Rio, onde há uma grande concentração, um grande fluxo de balsas explorando minério. E na região norte do estado, os garimpos que a gente fala, garimpo de solo, que é aqueles que se utilizam de maquinário pra degradação e pra destruição total da flora daquele local. Os policiais destruíram 14 balsas que eram usadas pelos garimpeiros. Foi apreendida uma reta a escavadeira, um caminhão e uma arma de fogo. 30 pessoas conduzidas para delegacias regionais. Contra esses indivíduos é feito um termo circunstanciado de ocorrência e o equipamento utilizado para a depuração do minério é totalmente destruído. No caso de garimpo de barranco, a mesma coisa. O maquinário é encaminhado juntamente com os conduzidos para a delegacia local. Quando há a ocorrência de se encontrar ouro em poder neles, aí por se tratar de um crime contra o patrimônio da União, esses indivíduos são conduzidos à Polícia Federal para as devidas providências. Em uma ação do Batalhão Ambiental no município de Crixás, um garimpo clandestino foi fechado. Oito pessoas foram conduzidas à delegacia regional. Um homem foi autuado em flagrante e conduzido à sede da Polícia Federal. O garimpo é considerado crime contra o patrimônio da União. Uma prática que tem sido muito comum, nós temos nos reparado muito com isso, em situações em que a gente recebe denúncia de um garimpo, vai até o local, chega no local, nos é apresentada uma licença expedida pela Agência Nacional de Mineração, uma licença para pesquisa. Então, vale ressaltar que a licença para pesquisa, ela não habilita ninguém a retirar minério do solo. A licença para pesquisa consiste, na verdade, em um pesquisador que quer descobrir um local onde possivelmente tenha um ouro, colhe as amostras e envia para a Agência Nacional de Mineração. Na verdade, é o seguinte, o ouro que é extraído, os minerais extraídos de forma irregular, nesses garimpos clandestinos, normalmente sai do Brasil também de forma clandestina. Ou seja, o Brasil perde de várias formas, perde com a destruição do meio ambiente e perde também com a exportação desses minérios. Não é bom para ninguém. E lá na minha cidade de Cristias, o Rio Vermelho acabou por causa do garimpo. Mesmo na época de chuva, o rio está praticamente seco, o que é triste a gente ver isso aí. Não é bom para ninguém.